Olá pessoal, sou o Jackson Rodrigues, acordeonista. Aqui em mãos eu tenho o FR3X, que é o acordeon compacto, leve, totalmente digital da Roland. Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês as regulagens de folha do FR3X. Lembrando a você que ele tem a regulagem física, através de uma válvula de escape de ar, e também as outras regulagens do sensor interno que são reguláveis internamente, e é isso que a gente vai mostrar para você agora. O visor do FR3X mostra somente três caracteres, ou três números, ou três letras. Para regular o fole, aperte 7 por 2 segundos. O visor trocará de números para letras, acessando a lista de parâmetros do FR3X. Com o botão 3 e 4, mexemos na lista de parâmetros até o parâmetro BLC, que é o parâmetro das regulagens de fole. Com os botões 1 e 2, mexemos nas oito regulagens do sensor do fole. Lembrando que as regulagens 1, 2 e 3 são regulagens com o fole fixo. A partir das regulagens 4 até a de número 8, as dinâmicas do sensor são baseadas no fole do acordeon. Essa é a regulagem de número 8, que é a regulagem que eu uso. No meu caso, essa regulagem me traz muito mais dinâmica, mas isso varia de acordeonista para acordeonista. Por isso é bom você navegar entre as regulagens e escolher a sua própria. Depois de regular a seu gosto, é preciso salvar as edições pressionando o botão 7 novamente. O visor vai indicar três caracteres, W, R, T. E com os botões 1 ou 2, você selecionará a opção sim ou não, yes ou no. E apertando o botão de registro número 7, que também é o botão Enter, o visor vai indicar D, O, N, mostrando que a sua regulagem está salva. E aí E aí Tchau, tchau.